Música Toneladas e mais toneladas de solidariedade. São doações que chegam de várias partes do Brasil, que seguem direto para o Rio Grande do Sul. A ajuda humanitária da Igreja Universal para o povo gaúcho segue ativa dia e noite e conta com a ajuda de todos. Em São Paulo, três carretas foram carregadas de esperança para os desabrigados no Sul. Música Até aqui, os voluntários do Unisocial da Capital Paulista arrecadaram dois caminhões lotados com 50.400 garrafas de água mineral, além de um terceiro caminhão com 10 mil peças de roupas e calçados, mais de 16 toneladas de cestas básicas, 400 caixas fechadas com biscoitos, torradas e pão de mel, uma tonelada e meia de ração animal, mais de 2 mil cobertores e mil caixas de leite. Doações que seguiram de São Paulo direto para o Rio Grande do Sul. Música Essa corrente de solidariedade também mobilizou a população do Paraná. A Catedral da Universal de Curitiba arrecadou 144 mil garrafas de água mineral. As imagens desse mar de esperança enchem os olhos e lotaram a carreta que seguiu para o Rio Grande do Sul, carregada também com outras 1.500 cestas básicas, num total de 19 toneladas de alimentos. Trabalho do Unisocial que atravessa fronteiras pelo país para diminuir o sofrimento das famílias que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Por lá no Estado Gaúcho, a ajuda humanitária da Igreja Universal chega até os necessitados de todas as maneiras, enfrentando qualquer obstáculo para que as doações cheguem a todos. em abrigos provisórios e até nas casas ainda lagadas. Um trabalho que ganhou ainda mais potência. O Unisocial recebeu no Rio Grande do Sul a doação de um barco a motor para ajuda nos resgates e distribuição de alimentos às famílias ainda ilhadas. Ganhamos um barco, ganhamos um barco a motor, nós estávamos só com remo. Agora a gente já tem um barco e nós ganhamos também junto o barco, veio um motor e a gente está indo agora no meio dos locais onde as pessoas estão ilhadas, levando para elas o suporte, o sustento, a água, o cobertor, os poçonetes. É Unisocial. São mais de 18 mil voluntários envolvidos e nós já estamos nas águas para socorrer quem precisa. E você também pode fazer parte desta incansável ajuda humanitária. Toda doação é bem-vinda. Ajude-nos através do Pix com a chave social arroba universal ponto org. Ou levem uma igreja universal mais próxima de você. Alimentos não perecíveis, doações de itens para kits de higiene de necessidade básica e essencial também são bem-vindos. Mais de um milhão de pessoas contam com a nossa ajuda no Rio Grande do Sul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL